A estrela que vocês estão vendo agora é um tanto quanto intrigante. Ela não tem um nome bonito, assim como a maior parte das estrelas do universo. Mas você pode chamar ela de HD140283, se quiser. Ainda assim, eu tenho a leve impressão de que talvez você já tenha ouvido falar dela. Ou pelo menos ouvido alguém falar dela com outro nome. A Estrela de Matusalém. Matusalém foi uma figura bíblica famosa. Ele era o avô de Noé, e de acordo com a Bíblia, chegou até os incríveis 969 anos de idade. É por causa disso que o nome Matusalém é sinônimo de longevidade. Vivendo e aprendendo. Então eu praticamente já entreguei o spoiler de bandeja. O que a Estrela de Matusalém tem de tão especial? Ela é velha? Sim, ela é bastante velha. A idade estimada dela é de 14,46 bilhões de anos. Deixa eu falar esse valor mais uma vez. 14,46 bilhões de anos. Só mais uma, pra deixar ainda mais claro. 14,46 bilhões de anos. Se esse número não soou um alarme na sua cabeça, por favor, permitam me ajudar. O nosso universo inteiro, todas as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias, tudo que nós conhecemos, que existe ou que já existiu, tem 13,77 bilhões de anos. Essa é a idade atual do universo. Fazendo um rápido cálculo com a calculadora, vocês podem acompanhar se quiserem. 14,46 menos 13,77. Isso é igual a 0,69, ou 690 milhões de anos. Ok, então claramente tem algo bastante errado acontecendo aqui. Como que essa estrela pode ser mais velha do que o universo? Para as pessoas que estiverem sem tempo, ela não é. Mas para aqueles que quiserem ficar aqui por mais alguns minutos e aprenderem coisas novas, fantásticas sobre o universo, sejam os meus convidados. Eu vou começar falando um pouco sobre estrelas. Tanto eu quanto você somos formados a partir de poeira das estrelas. E isso não é uma tentativa de soar poético. Isso é a mais pura realidade. Quando o nosso universo surgiu, no Big Bang, toda a matéria que existe até hoje foi criada ao mesmo tempo. Só que essa matéria ainda era majoritariamente formada por átomos de hidrogênio e hélio, que são os dois elementos mais leves da tabela periódica. Não demorou muito tempo para as primeiras estrelas se formarem. E como vocês podem esperar, elas eram formadas por hidrogênio e hélio, que eram os dois elementos mais abundantes do universo. Só que essas estrelas eram tão grandes que elas explodiam em supernovas em poucos milhões de anos. O que é um piscar de olhos em termos cósmicos. Essas estrelas são o que nós chamamos de população 3. E por enquanto ainda não conseguimos observar nenhuma, justamente por elas terem aparecido tão próximos do Big Bang e durarem tão pouco tempo. Mas a morte dessas estrelas é o que fez a próxima geração ser possível. As supernovas geravam novos elementos. E aos poucos a tabela periódica do universo ia crescendo. Essa nova geração, que agora tinha outros elementos como oxigênio e ferro além do hidrogênio e hélio, é o que nós chamamos de população 2. E o processo se repete. Essas estrelas viram supernovas e com isso novos elementos são criados e espalhados pelo universo. E isso gera a população 1 de estrelas, que é a atual geração representada pelo nosso Sol, inclusive. A moral da história é que quanto mais pra trás do tempo nós formos, menos metais nós vamos encontrar em estrelas. Justamente porque é a morte delas que cria esses metais. Ah, e uma nota especial aqui. Astrônomos são estranhos. Eles chamam qualquer coisa que não seja hidrogênio e hélio de metal. Eu estou dizendo isso tudo para mostrar a primeira inconsistência na estrela de Matusalém. Ela tem poucos metais, mas não o suficiente para entrar na população 3 de estrelas, que foi a primeira geração de estrelas no universo. Ou seja, ela não é uma estrela primordial que foi criada logo após o Big Bang. E isso é bastante estranho. E ela também não tem metais como o nosso Sol, o que sugere que ela se formou quando o ferro já existia, mas ainda não era tão abundante no universo. E isso coloca ela perfeitamente na população 2 de estrelas. Mas eu preciso que uma coisa fique bem clara. É impossível que uma estrela de população 2 surja tão próxima do Big Bang justamente porque você precisa que exista ferro no universo. Isso nos deixa com duas alternativas. Ou o Big Bang está errado, e nós estamos errando o cálculo da idade do universo, ou então nós estamos medindo a idade da estrela de Matusalém errado. E de fato, algumas pessoas tentam usar a idade da estrela de Matusalém para demonstrar que o Big Bang está errado. Mas eu espero que com esse vídeo eu consiga mostrar que não, nós não estamos errados quanto à idade do universo, e que está tudo bem a estrela de Matusalém ter a idade que tem. E para isso, eu preciso falar sobre erros. Nós temos uma visão bastante idealizada do mundo real. E isso na verdade funciona porque na maioria dos casos, nós não precisamos ver o mundo como ele é, cheio de incertezas. Sempre que nós medimos algo, seja temperatura, comprimento, tempo, nós temos uma incerteza associada a essa medida. E essa incerteza vem dos nossos próprios instrumentos de medida. Por exemplo, se você medir o tamanho de algo utilizando uma régua, o erro da medida é a menor unidade da régua dividido por 2. Isso significa que se você mede o tamanho de alguma coisa usando uma régua minimetrada, aquela que nós usamos no colégio, e o resultado dá 30 centímetros, na verdade o resultado é 30 centímetros mais ou menos meio milímetro. Isso significa que o que você mediu na verdade pode ter 30,05 centímetros, ou 29,95 centímetros, ou qualquer valor entre isso. Mas nós não ligamos para isso no nosso dia a dia. A não ser que o seu trabalho seja diretamente influenciado por esses erros, como é o caso dos físicos experimentais. Uma coisa é medir o tamanho de uma folha de papel ou a largura de uma mesa. Outra coisa é medir a idade de uma estrela. Existem diversas maneiras diferentes de se fazer isso, mas não se esqueçam que qualquer medida tem erros envolvidos. E esses erros ficam cada vez mais aparentes conforme o que você for medir ficar mais complexo, como é o caso de medir a idade de uma estrela a 200 anos-luz da Terra. Um exemplo famoso de erros é o famoso experimento que detectou as ondas gravitacionais. O experimento era tão sensível e tão complexo que ele meio que sem querer conseguia detectar microtremores de Terra acontecendo a quilômetros de distância, até mesmo caminhões passando na rua. Só que cientistas são preparados para lidar com esse tipo de coisa. Todos estão muito cientes de que erros e imprecisões acontecem e isso faz parte da vida. Você pode tentar fazer de tudo para minimizar o tanto que eles vão aparecer nos seus resultados, mas você nunca vai se livrar deles. A nossa própria estimativa para a idade do universo tem erros envolvidos. E isso nos leva de volta à estrela de Matusalém. Nas primeiras tentativas de medir a idade dela na década de 90, era comum chegar em resultados na ordem de 16 bilhões de anos de idade. Isso acontecia porque os nossos instrumentos de medida não eram precisos o suficiente. Nós conseguimos perfeitamente medir a idade do Sol ou de coisas que envolviam menos complexidade. Só que quando nós começamos a levar os nossos instrumentos de medida como telescópios ao extremo, os erros ficaram cada vez mais aparentes. Na tentativa mais recente de medir a idade da estrela de Matusalém, várias coisas novas foram levadas em conta. Como por exemplo a abundância dos diferentes elementos, até efeitos quânticos que influenciam na evolução estelar. E isso nos leva ao resultado mais atual para a idade da estrela de Matusalém, que seria 14,46 mais ou menos 0,8 bilhões de anos. Algumas pessoas geralmente esquecem de incluir esse erro justamente quando vão falar sobre a idade da estrela. E o erro em ciência não é simplesmente um limite para os valores, e sim uma janela de confiança. Então a medida da idade da estrela não é um único número. É uma janela de valores aceitáveis com confiança de que a idade verdadeira está dentro desse intervalo. Usualmente os erros na ciência representam 70% de confiança. Então o jeito científico de ler 14,46 mais ou menos 0,8 bilhões, é que existe 70% de chance de que a idade verdadeira da estrela esteja entre 13,66 bilhões de anos, e 15,26 bilhões de anos. É inclusive possível que a idade real da estrela esteja fora desse intervalo. Por exemplo, existe 2% de chance de que a idade da estrela seja menor do que 13 bilhões de anos. Isso pode parecer confuso no início, mas escrever erros desse jeito permite os cientistas comunicar muito mais informação com bem menos texto. De toda forma, o recado é que olhar só para um único número, com uma idade de 14,46 bilhões de anos, não é o suficiente para tirar uma conclusão. O que realmente importa é que agora, considerando a margem de erro, nós estamos perfeitamente dentro do aceitável para o que nós consideramos como a idade do universo. Mas o artigo que divulgou os resultados vai ainda além. Ele assume a limitação das nossas medições de algumas variáveis da estrela, que, se fossem medidas mais precisamente, poderiam reduzir ainda mais a idade da estrela de Matusalém para 13,3 bilhões de anos. O que confirma ainda mais o nosso modelo do Big Bang. Eu sei que pode parecer frustrante ter um resultado que depende mais dos erros do que do próprio resultado, mas isso é completamente normal e de acordo com como fazemos ciência. A estrela de Matusalém não é mais velha do que o universo, mas ela é bastante velha e nós podemos aprender muito sobre o universo estudando sobre ela. Na verdade, essa história toda é uma ótima maneira de falar sobre o que acontece quando nós medimos coisas que estão no limite da complexidade e sensibilidade dos seres humanos. Novos telescópios virão no futuro. E com eles, uma revisão das medições e medidas feitas até agora. Cada vez mais nós saberemos a idade não só da estrela de Matusalém, mas de todos os objetos que nos cercam no universo com mais e mais precisão. Mas enquanto isso não acontece, não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês gostaram do vídeo e ativar o sininho para serem notificados toda semana quando um novo vídeo for postado. Nós estamos juntos fazendo uma viagem pelo universo toda semana e é uma honra ter vocês a bordo. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto